E a grande atração nos 59 anos de Mozarlândia é o cantor Carlos Rizzo, que fala da emoção de poder cantar aqui na bela cidade, terra do boi da prosperidade. Carlos? Estou muito feliz de estar participando aqui, né, Mozarlândia, com esse mega show. Quero agradecer o pessoal da prefeitura, da pessoa do prefeito Walter Aleixo, né, da primeira dama, de todos os vereadores. Estou muito feliz de estar fazendo pela primeira vez aqui, viu, em Mozarlândia. Muito feliz mesmo, a emoção é muito grande. Fala da sua carreira de 15 anos, né, cada vez mais conquistando espaço importante e tem novos trabalhos. Carlos Rizzo da cidade de Goiás, né, agora com a música de trabalho Cabeceira, inclusive o pessoal segue lá no Instagram e acompanha pelo YouTube também. E a gente está fazendo toda a região aí, está apadrinhado para o Zé Ricardo e o Tiago, né, música Cabeceira no YouTube, confere lá todo mundo. Qual que é a mensagem da população de Mozarlândia? Desejo, pessoal, que é uma cidade hospitaleira demais, né, é uma cidade bacana que me acolheu e está acolhendo sempre. Toda vez que eu passo por aqui, passo pela região, o pessoal, né, me recebe muito bem, né, que é essa cidade bacana. Muito obrigado mais uma vez ao Walter Aleixo, pessoal da prefeitura, né, 59 anos, né, aqui de Mozarlândia. Estou muito feliz, muito emocionado e prometo fazer um mega show. O coração não bate, mas a cabeceira bate, 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 bate. O coração não bate, mas o prédio inteiro sente que o clima tá quente.